O FMI divulgou nesta segunda-feira um relatório sobre a atividade econômica mundial. De acordo com o documento, a economia global deverá fechar o ano de 2013 com um crescimento de 2,9%, abaixo dos 3,2% que foram registrados no ano passado. Já a América Latina e o Caribe deverão aumentar a atividade econômica em 2,7% este ano. Para o FMI, a economia brasileira vai crescer 2,5% em 2013, o mesmo nível que havia previsto em julho. A zona do euro vai registrar uma recessão menos profunda que o previsto para 2013. O fundo alertou para os riscos de uma degradação da economia dos Estados Unidos se houver um prolongamento do bloqueio orçamentário. Além disso, foi feita uma advertência com relação às discussões sobre a elevação do teto da dívida americana. O fracasso em elevar o teto da dívida levaria a um extremo e certamente prejudicaria a recuperação americana. Mas os efeitos de um eventual não pagamento da dívida seriam sentidos imediatamente com o poder de causar grandes rupturas nos mercados financeiros, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. O Tesouro americano já alertou que a partir do dia 17 de outubro vai faltar dinheiro para honrar os compromissos, por isso é importante que o Congresso aumente o teto da dívida. Além disso, os Estados Unidos sofrem com um impasse entre republicanos e democratas na aprovação de um orçamento, o que paralisou vários setores administrativos do governo federal.